Mais conversas reveladas aí pelo inquérito das manifestações antidemocráticas, mostrando que a Secretaria de Comunicação do Sr. Fábio Van Garten, Van Garten, sei lá falar sobre o nome dele, o Van Garte. O Fábio Van Garte, ele estava basicamente defendendo o uso de liberação de pagamentos via Caixa Econômica Federal para o nosso chamado Jornalismo Only Fans. Jornalismo Only Fans, para quem ainda não sabe, é aquele inaugurado por Jair Bolsonaro. Muito bem pago e pornográfico. Vamos revelar e vamos falar sobre essas provas aí, esses diálogos obtidos pela Polícia Federal logo depois que você fizer, claro, aquela autorização de aumento com gasto de imprensa bilionária em cima do botão de se inscrever no canal, do sininho para você receber sempre as notificações que bater aquela verbinha federal ali no seu blogueta e ao mesmo tempo também fazer o que? Vai entrar também no nosso Telegram para receber as notícias em primeira mão, eu ia falar em última mão, eu pensei em notícias de última hora, aí pensei em primeira mão, eu ia falar em última mão. Você é burro, é? Então, você receber as notícias em primeira mão no Telegram, poder baixar os vídeos também que a gente posta, a gente tem um vídeo interessante ali, polêmico no Instagram, no Facebook, etc. Estamos sempre colocando lá, de vez em quando eu dou uma passada também para dar um salve e também no contribua aí da MIBL, se puder dar uma força, entrar e ajudar o nosso trabalho, o nosso excelente e querido memestério. Então, vamos para o vídeo, vamos falar sobre os diálogos, né? As mensagens de WhatsApp que foram colhidas pela Polícia Federal foram um diálogo entre o Fábio Vanguard e o Alan dos Santos, né? O nosso querido Listerine. E segundo o relatório da Polícia Federal, em 19, em abril de 2019, o Vanguard assumiu o comando da SECOM e se aproximou do Alan dos Santos. E naquela ocasião, né? O secretário se apresentou para o Alan dos Santos, dizendo ser um empresário de mídia muito próximo de executivos de emissoras de TV. Veja só, ele se ofereceu para ser ponte de executivos de emissoras de televisão. Ainda afirmou que poderia aproximar o blogueiro desses veículos e que naquela semana já havia promovido encontros de parlamentares com a cúpula do SBT, da Band, e que iria se encontrar com bispos da Record. E aí, em nota, respondendo a essa investigação, o Vanguard, claro, disse que a atuação dele na SECOM foi técnica e profissional, né? Muito bem. No diálogo, né, que foi captado entre o Alan dos Santos e o Fábio, ficou demonstrada uma preocupação de travamento de pagamento na Caixa Econômica Federal, né? Para a mídia que ele considera aliada, né? Muito bem. Então, ele disse que a Caixa Econômica Federal estaria devendo dinheiro para a Band e para a RTV, que muito possivelmente ele estava falando da rede TV. E o diálogo é o seguinte, vamos logo passar para o que cada um disse. O Fábio disse o seguinte, Caixa devendo dinheiro para a Band, RTV. Aí o Alan pergunta, como foi? Fábio, os aliados estão furiosos, né? Ou seja, tem uma imprensa aliada, tem uma imprensa amiga que cobra quando não recebe do presidente Jair Bolsonaro. Aí o Fábio disse, general sentou em cima e não paga nenhuma nota passada, provocando iminentes tumores. General, muito provavelmente, era o Santos Cruz, que estava no comando do Ministério à época. Olha, é muito bom quando você tem esse tipo de investigação e você acaba conseguindo incidentalmente um atestado de honestidade, né? Veja que o general Santos Cruz foi justamente nessa briga com o Carluxo e etc e tal, que ele acabou sendo demitido, que ele acabou sendo exonerado. E aqui a gente vê agora, por essas conversas, que era basicamente porque ele estava segurando, né? Ele estava moralizando o Ministério e não queria que dinheiro fosse repassado para a mídia aliada, né? Como qualquer administração decente, não fosse... Você tem Secretaria de Comunicação para fazer a comunicação oficial do governo, não para ficar distribuindo verbo apalhado, que é coisa que o PT sempre fez. Muito bem. Aí falou, general sentou em cima e não paga nenhuma nota passada. Aí o Alan, desnecessário, Fábio. Totalmente desnecessário. Só, né? Um pequeno pilar. Só um pequeno detalhe, né? Para que ficar não pagando imprensa aliada? Por que não privilegiar os aliados, não privilegiar o jornalismo OnlyFans, né? Porque é coisa desnecessária, né, gente? Esse negócio de ficar se preocupando com dinheiro público, de ficar se preocupando com a coisa pública, é um negócio ultrapassado, né? Esse negócio de moralidade, esse negócio de probidade na administração, de gastar certinho de acordo com a lei e o dinheiro público, é um negócio ultrapassado, gente. Vocês estão fora de moda. O negócio agora é despejar dinheiro nos seus aliados. É isso aí. Tá no poder, tem que despejar dinheiro nos seus aliados mesmo. Tem que turbinar a imprensa aliada mesmo. Tem que fazer blog sujo pra assassinar a reputação mesmo. Chamar os outros de comunista. Dizer que os outros defendem mamadeira de piroca. O negócio é ter que sair o financiamento pra todo mundo, geral. Quem quer dinheiro aí, ó, saindo, ó. Aviãozinhos de dinheiro. Para redes de TV, né? Emissoras aliadas. E vocês reparem que apesar do tal do Fábio, né, ter saído da SECOM, ele quando saiu e deu aquele depoimento pra CPI, e aquela entrevista pra Veja, falando sobre, né, os entraves e que tinha gente bloqueando a fase e não sei o quê, ele quis jogar toda a responsabilidade no Pazuello, né? Quis falar que foi uma negligência do Pazuello, tirando toda a responsabilidade do Bolsonaro. Então, apesar dele ter saído no governo, ele ainda é um aliado estratégico, que inclusive corrobora a narrativa do governo, a narrativa adesista, a narrativa only fans, de que o Bolsonaro não é culpado de nada. De que o Bolsonaro não é um sujeito que tava coitadinho, né? Ele era só um presidente da república no meio de uma pandemia, ele só se informava com o ministro da saúde e o ministro da saúde estava vendendo o mundo de ilusões pro Bolsonaro. Então, é assim, realmente assim, é, vamos fazer o quê? Vamos falar o quê? É a vida, né, meus amigos? A vida como ela é. A vida não é um arco-índios. A vida é um balão. E você é o padre. A vida não é um balão. A vida não é um balão. A vida não é um balão.